Olá, essa é uma semana importante para a reforma tributária, a Câmara vota a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo e essas novas regras a gente vai discutir parte delas aqui hoje com o presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o Márcio de Lima Leite. Márcio, seja bem-vindo. E Flávia, muito obrigado, obrigado, prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Márcio, queria ouvir do senhor um pouco, assim, como que está sendo esse acompanhamento desse tema da regulamentação da reforma tributária, qual que é a visão do setor sobre o que está sendo discutido no Congresso, tem um otimismo aí de aprovação, como que vocês estão vendo isso? Bom, nós primeiro estamos felizes aí com a reforma tributária, é um avanço muito importante para o país, o nosso custo com a questão de complais, com esse sistema de tributação, sem dúvida é um motivo de estarmos otimistas com a reforma. Durante todo o período que nós acompanhamos a reforma, havia um cálculo de que oferece uma neutralidade tributária, isso foi bem discutido durante esse período. A surpresa que nós tivemos agora foi no relatório a inclusão dos automóveis no imposto seletivo. O imposto seletivo é o imposto que você tem para objetivo afastar o consumo e a inclusão dos automóveis nessa lista acaba por onerar para o consumidor, para a indústria, os automóveis nessa inclusão. Então a expectativa é que haja uma sensibilidade maior por parte do Congresso e que ocorra a retirada dos automóveis da lista de imposto seletivo. Certo. Muita gente estranhou essa incidência do imposto seletivo sobre os veículos elétricos. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente por que isso aconteceu, por que é importante esse imposto que é também apelidado ali de imposto do pecado? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido a inclusão de uma forma geral dos automóveis na lista do seletivo. Por quê? Porque todo o esforço tem sido feito no sentido de você trazer o consumidor para comprar o seu carro, para que com isso tenha a renovação da frota e a descarbonização. A palavra mágica para a gente é descarbonização e segurança veicular. Um carro usado, para você ter uma ideia, Flávio, ele emite 23 vezes mais do que um carro novo. Então, tudo o que a gente fala de emissões, que acaba resultando em um problema maior, tanto para a saúde e também para questões ambientais, o esforço é para a renovação da frota. Colocar o carro elétrico não faz o menor sentido, mas não é a tecnologia que é o direcionador disso. O que nós defendemos é a descarbonização, seja etanol, seja elétrico, seja híbrido. Tudo aquilo que tem uma contribuição para o meio ambiente não faz sentido estar na lista do imposto seletivo. Então, a questão é, etanol, híbridos deveriam andar juntos com os carros elétricos no mesmo patamar. E ambos não deveriam ter o imposto seletivo. Mas existe uma preocupação aí com a importação dos veículos elétricos, especialmente os chineses. Como que a indústria nacional vê isso? Aí é uma questão de indústria mesmo, de produção. Nós defendemos a importação dos veículos vindos da China. Nós achamos que isso é importante para o país, é importante termos novas tecnologias. Agora, não pode haver um desequilíbrio em relação à produção. E o que está acontecendo nesse primeiro semestre é um crescimento de 450% dos veículos importados da China, comparando 2024 com 2023. Então, esse crescimento, ele não pode ser desordenado ao ponto de colocar a produção em risco. O mercado interno, nesse primeiro semestre, os emplacamentos, cresceram 15% no ano de 2024. E isso era motivo de sobra para a gente comemorar, porque a produção também iria crescer, gerar mais empregos, mais arrecadação. Só que não. A indústria permaneceu com zero de crescimento. Por quê? Porque esse crescimento do mercado, ele se deu com a entrada de produtos importados, gerando emprego em outros países. Isso não pode acontecer. E como que isso prejudica a indústria nacional, se o senhor puder dar para a gente alguns dados em termos de mercado de trabalho, de prejuízos à indústria aqui brasileira? Olha, hoje nós estamos investindo o maior ciclo da indústria automobilística. São 130 bilhões de reais de investimentos. E estamos ultrapassando 1 milhão e 200 mil empregos no país. Então, o risco é esse. No momento que você não tem um crescimento da indústria, é natural que os investimentos também sejam postergados no tempo. Por quê? Porque se você não tem um crescimento da produção, é inútil você investir no Brasil. Então, o risco que se tem é na geração de empregos e também nesses investimentos que estão sendo realizados pelo setor. Certo. Qual que é o montante, o senhor tem um número dos montantes de veículos elétricos produzidos e vendidos no Brasil nesse primeiro semestre? Uma comparação com anos anteriores, com os mesmos períodos? O senhor poderia trazer para a gente também esses dados? Tenho sim. Olha, veículos elétricos, o que nós, até agora, em torno de 55 mil, 60 mil veículos elétricos foram emplacados. E nesse ano? Neste ano. Neste ano. Isso representa, e ele é todo importado. Nós, hoje, produzimos ônibus elétricos, mas ainda não produzimos os veículos leves no Brasil, os elétricos. Exatamente porque não tem demanda, ainda que justifique uma produção. Isto no ano passado, comparando, houve um crescimento de mais de 400% em relação a isso. Então, o crescimento de elétricos é muito grande. Nós já importamos mais do que todo ano de 2023 com as importações em 2024. Então, tem crescido muito. A gente deve chegar a esse final do ano em torno de 150 mil veículos elétricos. Até agora, são 50 mil. E quais sinais que o governo brasileiro tem dado aí para fortalecer essa produção dos veículos elétricos, para fortalecer também a indústria nacional, para protegê-la? Olha, o primeiro programa a mover é um programa muito inteligente, porque ele acaba privilegiando a produção local. Então, o Brasil está na direção certa. Nós vamos produzir todas as tecnologias no Brasil, tanto o híbrido quanto o elétrico. Mas o elétrico, ele tem o principal motivo da produção do elétrico, da importação, é para os países onde não se tem alternativas para a descarbonização. Então, imagina a China. A China, ela não tem alternativas, a Europa, os Estados Unidos têm que lançar a mão dessas alternativas ou então não conseguem descarbonizar, porque os únicos combustíveis são os fósseis. O Brasil, não. O Brasil tem a tecnologia dos biocombustíveis e a produção de biocombustível que são tão eficientes quanto os veículos elétricos. Então, o que a gente aposta é que o futuro do país, nós vamos ter matrizes ecléticas. Nós vamos ter o elétrico e nós vamos ter os biocombustíveis. Então, naturalmente, a gente tem avançado nessa produção, novas tecnologias para os biocombustíveis e também para os veículos elétricos. O governo tem sido muito sensível a essa questão. Tanto é que hoje nós temos uma produção muito grande de lítio. O governo tem trabalhado para que o lítio seja produzido e industrializado no Brasil com baterias. Mas isso não é rápido. Nós não podemos colocar esse risco. Isso não é rápido e isso requer um tempo. Certo. Agora, eu queria só voltar um pouquinho de novo nesse tema que está sendo super no noticiário essa semana da reforma tributária. Eu queria entender um pouco melhor da questão do que vocês estão defendendo ali com relação a esse imposto seletivo que a gente falou que é esse imposto que visa desestimular aqueles produtos, os bens que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Eu queria entender, então, o que a associação está defendendo com relação ao imposto seletivo. O senhor poderia explicar novamente, por favor? A exclusão dos automóveis no imposto seletivo. O imposto seletivo, ele é um, tecnicamente, constitucionalmente, ele é um imposto que você tem por objetivo afastar o consumo. Durante toda a fase de construção da reforma tributária, nós trabalhamos com um cenário de que os automóveis não estariam dentro do imposto seletivo, exatamente porque todo o esforço é para comprar automóvel e substituir essa frota velha que nós temos, essa frota circulante velha e trazer o consumidor para essa nova realidade, que ele possa ter o seu carro. E o imposto seletivo, ele é exatamente o contrário, ele visa afastar o consumidor ou o produto do consumidor. Isso acontece com produtos que são nocivos à saúde. Então, o nosso trabalho hoje tem sido para excluir os automóveis da lista do imposto seletivo. Isso vai hoje para a votação e esse tem sido o nosso pedido para os parlamentares para que retirem os automóveis da lista do imposto seletivo, independente da tecnologia. E essa concorrência com outros países, o Brasil, a reforma tributária, ela toca nisso também, de alguma forma, de forma a promover uma concorrência leal com, principalmente a China, que produz um grande número de veículos elétricos, mas também de modo a proteger a indústria brasileira, da mesma forma como países, por exemplo, da Europa e os Estados Unidos também protegem as suas indústrias. A reforma toca nisso? Não, a reforma, ela não tocou em imposto de importação. Essa fase da reforma é uma reforma destinada ao imposto de consumo. Então, ela não foca diretamente na questão de produtos importados. Indiretamente, sim, porque você acaba tendo toda a concepção dela para a produção local. Agora, em relação ao imposto de importação, ela tem uma alíquota que é uma alíquota base, uma alíquota de 35% para automóveis. E hoje, nós estamos trabalhando com uma alíquota de 18% para veículos elétricos. E o nosso pedido é que, em paralelo à reforma tributária, essa alíquota seja elevada para 35%. Não é que a gente esteja pedindo uma sobretaxa para os importados. O que a gente está pedindo é o fim dessa isenção que vinha acontecendo desde 2015 para veículos elétricos. Mas isso é em paralelo à reforma tributária. A reforma tributária, hoje, é apenas um imposto seletivo. E nesse âmbito, então, desse pedido com relação ao imposto de importação, hoje a alíquota está em 18%, a partir de 2024, e ela gradativamente deve subir até 2026. O pedido, então, é que essa alíquota mais elevada, ela já seja aplicada agora, que haja uma antecipação. Exatamente. Principalmente porque nós tivemos uma redução nas nossas exportações. As exportações brasileiras caíram 30% nesse primeiro semestre, comparado com o ano passado. E essa queda de 30%, somada ao aumento da importação, isso colocou a indústria numa vulnerabilidade muito grande. Então, o que nós estamos pedindo é uma revisão imediata e o retorno da alíquota 35%. Certo, certo. Para encerrar, eu queria ouvir um pouco do senhor também, qual que o senhor considera ser o futuro da indústria automotiva no Brasil, no mundo, mas, enfim, especialmente aqui no nosso país. Nessa linha da descarbonização, como que o senhor enxerga a indústria no médio e longo prazo? Com muito otimismo. Primeiro, porque nós estamos anunciando o maior ciclo de investimentos da história da indústria automobilística no Brasil. São 130 bilhões de reais. Novas tecnologias estão chegando para serem aportadas no Brasil, inclusive para a produção. Então, também o Brasil vai ter aí produção de inúmeras tecnologias, com foco não apenas no mercado local, mas também para as exportações. Então, apesar de toda dificuldade do Brasil, de uma forma geral, quando se busca o aumento das unidades produzidas, ele está relacionado diretamente à PIB, relacionado à taxa de juros. Mas, de uma forma geral, o que a gente percebe é que as condições estão melhorando. Então, nós precisamos ter um otimismo. E se não houvesse esse otimismo, nós não estaríamos investindo 130 bilhões. Esse investimento está acontecendo porque a gente vê um cenário bastante positivo no futuro. Então, eu vejo com bastante otimismo e um cargo com bastante tecnologia. Conectividade, segurança veicular e, principalmente, descarbonização. Tá certo. A gente recebeu aqui hoje o Márcio de Lima Leite, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Márcio, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.